Olá, eu sou o Márcio Adalto e o STJ Notícias de hoje começa com os seguintes destaques. Ministros decidem que distribuidora de bebida terá que pagar pensão vitalícia a menor atropelado. Ribeiro Dantas é empossado como novo ministro do Superior Tribunal de Justiça. E o Código de Trânsito Brasileiro acaba de completar 18 anos. Mas você, motorista, conhece bem todos os seus direitos e deveres previstos na legislação? Esse é o assunto que vamos discutir hoje aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão sobre pensão vitalícia. É que uma empresa de refresco no Rio de Janeiro vai ter que indenizar uma criança que aos 7 anos foi atropelada por um caminhão que fazia entrega de bebidas. A criança precisou passar por diversas cirurgias que resultaram em cicatrizes e danos estéticos. Além da indenização, os ministros da quarta turma do STJ mantiveram a condenação de pagamento de pensão mensal de um salário mínimo ao jovem. A indenização determinada pela Justiça Fluminense obriga a distribuidora de bebidas pagar pensão vitalícia ao jovem atropelado, além de R$ 93 mil por danos morais, o mesmo valor também por danos estéticos, e R$ 50 mil por danos morais à mãe da criança. Com os valores corrigidos, a indenização chega a R$ 500 mil. A empresa recorreu aqui ao STJ alegando que não poderia se responsabilizar pelo acidente porque o serviço de transporte dos seus produtos é terceirizado. Mas, para o relator do caso, o ministro Raul Araújo, a empresa que contrata o serviço de frete também é parte responsável para responder pelos danos causados a terceiros em acidentes de trânsito, já que o veículo estava a seu serviço. Por isso, a condenação à distribuidora foi mantida. Você sabia que quem toma posse no serviço público por decisão da Justiça não tem direito à indenização por não ter começado a trabalhar antes? Pois é, foi o que decidiram os ministros aqui do Superior Tribunal de Justiça. Entenda o caso. A decisão foi tomada por todos os 15 ministros mais antigos do STJ que formam a Corte Especial do Tribunal. Na realidade, eles mudaram a decisão do próprio STJ, que anteriormente havia concedido uma indenização a um agente penitenciário do Distrito Federal que tomou posse depois de uma decisão da Justiça. Aqui comigo, Max Koube, advogado especialista em concurso público. Obrigado pela sua participação. Por que o STJ resolveu mudar a própria decisão? André, primeiro que o Supremo entende que, embora o candidato tenha sido nomeado pela Justiça, ele não teria direito a receber pelos salários não trabalhados em prol da administração pública. Haja vista, se ele recebesse por esse salário não trabalhado em prol da administração, haveria um enriquecimento sem causa dele em detrimento da administração pública. Ou seja, é simples, não trabalhou, não pode ganhar. Exatamente. Agora, embora ele tenha modificado o seu entendimento no que tange à não indenização a título de dano material, é importante ressaltar que persiste a possibilidade de indenização a título de dano moral. Eis que esse candidato, que foi nomeado por ordem judicial, teve lá, a bem da verdade, todo um abalo emocional que veio a desrespeitar os seus direitos de personalidade pública. Veja, ele ficou afastado do serviço público muito tempo por culpa da administração pública. Perceba quantas mazelas não for açoitada a sua pessoa em virtude desse erro da administração pública corrigido posteriormente por ordem judicial. Então é importante ressaltar que, embora não haja o direito à indenização pelos salários não recebidos, em virtude de não ter exercido a função pública, persiste ainda o direito ao dano moral. Ou seja, quando houver erro de administração, erro da administração pública, má fé de quem deveria nomear o servidor concursado, aí sim cabe uma indenização. Não há dúvida que sim, porém perceba, indenização a título de dano moral. Material jamais. É, porque de fato ele não trabalhou. Então se ele não trabalhou, o Supremo entende, e o STJ agora, entende que ele não teria o direito a receber pelos salários ou as remunerações que de fato não contribuiu com o serviço. Advogado Max Cobb, obrigado pela sua participação. Voltamos ao estúdio. Em decisão unânime, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do Estado de Rondônia contra a decisão que garantiu a um portador de doença grave o direito de receber precatório preferencial, mesmo já tendo recebido outro em igual situação. Ou seja, o portador de doença grave pode sim receber precatório preferencial, mais de uma vez. Quando o governo perde uma ação judicial, ele passa a ser devedor da outra parte. Só que nem sempre existem recursos disponíveis no orçamento para cumprir essas obrigações. Por isso, os direitos se tornam créditos a serem pagos pelo Estado. São os chamados precatórios. Esse é seu Medeiros. Em 1964, ele foi cassado pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul. Na época, era ferroviário. Com a anistia em 1979, ele ganhou na justiça o direito de receber o pagamento atrasado. Eu fui esperando, trabalhando e esperando, esperando, esperando e cobrando, e cobrando, e cobrando. Quando eu vi, já havia passado cinco anos, quando eu vi que estava difícil receber, eu procurei vender, procurei alguém que quisesse comprar o precatório e fiquei surpreso. Um total de R$ 180 mil me ofereceram R$ 20 mil, me ofereceram R$ 30 mil, até que um escritório me ofereceu R$ 50 mil em dinheiro depositado no banco. Vender o precatório é uma opção para quem não está disposto a esperar anos pelo pagamento. Ainda mais porque é uma fila que dá prioridade para quem tem acima de 60 anos ou portadores de doenças graves. Por isso, muitas vezes, o tempo de espera é longo. Há ainda situações em que uma mesma pessoa pode receber mais de um precatório. Foi o que aconteceu com o portador de doença grave de Rondônia. Ele já havia recebido o precatório preferencial do governo. Por isso, o Estado alegou que ele não tinha direito ao segundo, porque geraria desigualdade com os demais credores. Mas o Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu que, como não há previsão legal que determine essa proibição, não cabe ao judiciário limitar o benefício. Só que para o relator do recurso no STJ, ministro Erma Benjamin, mesmo que o credor preferencial tenha vários precatórios contra o mesmo ente público, ele terá direito à preferência em todos. A questão de ser pago duas vezes, na realidade, não é bem assim. É porque um cidadão pode ter mais de um processo judicial. Tendo mais de um processo judicial, ele tem direito à preferência em pagamento em ambos os processos judiciais, uma única vez em cada um. Sabe o seu Medeiros? Pois é, ele pensou no futuro e investiu bem o dinheiro que recebeu com a venda do precatório. Esse R$ 50 mil veio para fazer uma poupança saúde. Esse precatório, para mim, veio me trazer tranquilidade no envelhecimento. Olha, gente, o William está se preparando para entrar ao vivo agora aqui na Rádio Justiça. Eu vou pedir só um minutinho, William, só para eu conversar com a Ana Paula um pouquinho. Claro, Gabriela, fique à vontade. Porque, gente, nós temos que mostrar quais são os destaques dessa semana da rádio, né, Ana Paula? Conta para a gente. Bom, Gabi, essa semana, no quadro STJ Entrevista, nós vamos falar sobre os 26 anos da Constituição Federal que foi promulgada em 5 de outubro de 88. Então, nós vamos destacar um aspecto da Constituição e decidimos falar sobre o Poder Judiciário. Essa Constituição de 88, ela trouxe uma estrutura diferente para o Poder Judiciário. Por exemplo, com a criação aqui do STJ, dos tribunais regionais, e estruturou também funções essenciais da Justiça. Então, nessa entrevista, nós vamos explicar a importância de tudo isso. Vamos falar da Emenda 45, de 2004, que também trouxe mudanças para o Poder Judiciário. Então, é uma entrevista para o pessoal ficar por dentro da estrutura do Poder Judiciário, né, de uma forma geral. E também temos uma matéria especial sobre pirataria a partir de uma decisão do STJ. Esses dois materiais são muito interessantes e estão disponíveis lá no site. Quer dizer, cheio de notícia boa, né, gente? Ficou interessado? Você já sabe o caminho. Não sabe não? Esqueceu? Vamos falar de novo, então, gente. É o www.stj.jus.br e você clica lá, ó, no link rádio. Não é isso? Isso mesmo. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre o Código de Trânsito Brasileiro, que acabou de completar 18 anos. Vamos saber quais são os principais pontos da legislação. E aqui no estúdio, um especialista vai responder algumas perguntas sobre o assunto enviadas pelos internautas por meio da página do STJ no Facebook e também pelo WhatsApp. Não sai daí, eu volto já. Na internet você pode navegar pelas redes sociais, bater papo, rever amigos, marcar encontros e conhecer novas pessoas. Mas quando alguém invade a conta particular de uma pessoa e viola a privacidade, é crime. O crime é no mundo virtual, mas a vítima é real. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Código de Trânsito Brasileiro atingiu a maioridade no último mês. O Código trouxe com ele meios para punir com mais rigor os crimes no trânsito e para combater a impunidade. Na reportagem de Kátia Gomes, você vai conhecer um pouco mais sobre a legislação e ouvir o relato de uma vítima da imprudência. Guilherme tem 18 anos. Nasceu no mesmo ano do Código de Trânsito Brasileiro. Hoje ele se prepara para se juntar aos mais de 60 milhões de motoristas de todo o país. O jovem lembra que cresceu conhecendo a legislação, mas confessa que a segurança não era a prioridade. Ele fala, ó, coloca o cinto que se eu for multado, tu vai pagar a multa. Então, aí eu já coloco o cinto. Mas segundo esse especialista em trânsito, pensamentos assim podem custar a vida de muitos motoristas. A parte mais sensível do ser humano ainda é o bolso. Então, mexendo no bolso do cidadão, ele vai pensar duas vezes. Porém, não deveria. Deveria ser a consciência. Porque um cidadão consciente de que dirigir com segurança, ele vai promover um trânsito mais tranquilo, ou seja, ele vai deixar de promover riscos, isso sim seria interessante. Uma das principais inovações no Código de Trânsito foram as inclusões das punições mais rigorosas aos motoristas. A legislação trouxe quatro categorias de infrações. Leve, média, grave e gravíssima. Cada uma corresponde ao número de pontos que vão sendo somados no documento do veículo e do condutor. Quando as infrações chegam a 20 pontos, o motorista tem a carteira apreendida por um período que pode variar de um mês a um ano. E ele será obrigado a fazer curso de reciclagem. São infrações graves não usar cinto de segurança, ultrapassar pelo acostamento e estacionar em fila dupla, por exemplo. Nesses casos, a lei prevê multa e retenção do veículo. Transitar com a velocidade acima de 20% da máxima permitida, deixar de prestar socorro a vítimas de acidentes, não dar preferência a pedestres na faixa e dirigir embriagado, são exemplos de infrações gravíssimas, que prevê multa, suspensão do direito de dirigir e detenção de seis meses a três anos. E foi por causa de uma dessas infrações cometida por um motorista alcoolizado que o William perdeu a mãe e a irmã em um acidente de trânsito. O acidente foi num engarrafamento, o carro delas parou nesse engarrafamento e foi atingido por uma caminhonete a 120 km por hora. Não havia sinal de freios desse veículo. O condutor foi comprovado que ele estava embriagado e elas morreram. Minha irmã morreu a caminho do hospital e a minha mãe morreu ali. Aquele era um dia das mães. Era para ser um dia especial. A última lembrança que eu tenho da minha mãe é do corpo dela ainda quente e já sem vida, lá no asfalto. Lembra do Guilherme, que está estudando para tirar a habilitação? Pois é, após as aulas passou a ter mais consciência sobre os riscos da imprudência no trânsito. Antes das aulas eu não ligava muito, mas depois que comecei a ver as regras e tal, é muita imprudência no trânsito. Mas nem todos os jovens são assim responsáveis, principalmente quando se trata de moto. Os acidentes envolvendo motociclistas são as principais causas de ocorrência de trânsito no país. O que o cidadão vai encontrar depois da sua habilitação é a vida real. E a vida real vai exigir deles, com certeza, que aqueles cuidados com a vida sejam essenciais. Então a sua forma de se locomover, o uso dos equipamentos de proteção individual são fundamentais. Não é só a viseira, o capacete, é todo o sistema que foi colocado para reduzir ou amenizar a gravidade do acidente por conta do condutor. E entregar a direção para quem não tem habilitação é crime. Um caso recente julgado pela terceira turma do STJ condenou um homem de Minas Gerais que emprestou uma moto para um menor de idade. Os ministros entenderam que independente de acontecer acidentes ou não, o proprietário do veículo deve responder criminalmente pela irresponsabilidade. E aqui no estúdio eu recebo o Paulo César Marques, que é doutor em estudos de transportes e vai responder algumas questões sobre o assunto enviadas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite. Nós vamos começar já com a primeira questão que chegou pelo WhatsApp da Auxiléia Santos de Natal no Rio Grande do Norte. A Auxiléia diz o seguinte, qual o prazo que uma vítima de acidente de trânsito que ficou paraplégico tem para entrar com ação de reparação? Não tem prazo, não tem prazo, pode ser a qualquer momento. Claro que é interesse da vítima, da pessoa, enfim, quanto vai ser o melhor, mas não tem um prazo definido. Ele não perde o direito por ser estendido o prazo. Tá certo, então vamos para a próxima questão que veio pelo Facebook do Ricardo Bichar. Ele diz o seguinte, quais são as diferenças entre bicicletas elétricas e ciclomotores? Elas se enquadram na legislação de trânsito? Bicicletas elétricas, ciclomotores, bicicletas que não sejam elétricas são veículos. Portanto, o capítulo que trata da circulação veicular é que cuida de todos esses tipos de veículos. A diferença que pode existir, e aí não é exatamente no Código de Trânsito que está explicitada essa diferença, mas em normatização que vem do Conselho Nacional de Trânsito, é em relação ao licenciamento. Se é necessário haver emplacamento, se é necessário haver o licenciamento por parte dos DETRANS. Isso é uma discussão que está em curso, ainda não tem uma posição, digamos, definitiva, mas a rigor não tem diferença, do ponto de vista da circulação, não tem diferença entre os veículos. Vamos para a próxima, então. A próxima veio do WhatsApp do Rafael Alves de Goiânia. Ele diz o seguinte, um permissionário, um CNH provisório, pode receber uma multa por transferir o veículo fora do prazo? Ele pode ter, por exemplo, a habilitação cancelada? Pode, isso pode acontecer. Agora, o cancelamento da habilitação, esse tipo de infração, não é exatamente o que está sendo testado no período de um ano que o permissionário tem com a habilitação provisória. O que, de fato, penaliza, que pode significar não ter a CNH definitiva, são as infrações em termos de conduta na circulação, e não os aspectos de documento do carro, enfim, de licenciamento. É mais de conduta mesmo, comportamental no trânsito. Exatamente, é mais a postura no trânsito do que o tratamento das questões de registro dos veículos. Tá certo, vamos para a próxima dúvida. A próxima veio do Facebook, do Tiago Gomes. Ele diz, a penalidade de apreensão do veículo não é inconstitucional em razão do direito de propriedade? Essa é uma discussão interessante, e, na verdade, nunca tinha ouvido um questionamento desse nível. Eu não entendo que há inconstitucionalidade, até porque não se trata de perda da propriedade. O que a Constituição garante é a defesa do direito à propriedade. A apreensão do veículo não torna o veículo, o proprietário não deixa de ser dono do veículo. Apenas ele tenha o acesso ao veículo suspenso durante o tempo em que vale essa apreensão. É mais ou menos, também é um dispositivo constitucional, a função social da propriedade, que se aplica naturalmente aos imóveis, a comércio, coisas desse tipo. Mas, talvez, aí esteja a chave dessa discussão. O usuário do carro, o dono do carro, que faz um mau uso daquele veículo, que coloca, de alguma forma, coloca em risco a sociedade, o público, ele tem o direito de uso daquela propriedade, que é a constituição dele, mas ele tem o direito de uso suspenso. Então, esse é o espírito da penalização. Não vejo que haja aí alguma inconstitucionalidade. Vamos, então, para a próxima questão. A questão é do Facebook, do Adelimar Castilho. Ele diz o seguinte, nos crimes de trânsito, onde a morte ocasionada pela condução de uma pessoa sob efeito de álcool, o crime é culposo ou doluso? Qual é o entendimento dos tribunais superiores? Isso é uma discussão que está em curso também. Não tem um entendimento comum. Acho que cada caso precisa ser tratado de forma diferente, entendendo qual é a conduta que o condutor teve naquele momento. Pessoalmente, eu interpreto que, em qualquer circunstância, se o condutor fez uso de álcool e dirigiu, ele já assume o risco de cometer um crime. Ele pode, ele está assumindo esse risco. Então, eu acho que o dolo existiria já no momento em que ele, tendo consumido álcool ou qualquer outra droga que tenha um efeito desse tipo, assume o volante. Então, ali, eu interpreto que ali já se caracterizaria uma conduta dolosa. Vamos lá para a próxima questão. A próxima é do Facebook, da Renata Coelho. A Renata diz o seguinte, O Código de Trânsito precisa ser atualizado? Quais são os pontos em que a legislação precisa avançar? Olha, o Código de Trânsito é uma das legislações de trânsito mais avançadas do planeta. É considerado assim. Lógico que, como qualquer lei, está sujeita a aperfeiçoamentos, a atualizações. Isso é natural que aconteça. Mas eu não acho que o principal problema que nós temos que resolver no trânsito é fazer a atualização do Código de Trânsito. Acho que a gente precisa equipar os órgãos de gerenciamento de tráfego para fazer cumprir a legislação. Tanto no que diz respeito ao patrulhamento da circulação, como principalmente em termos da educação, da formação cidadã dos condutores, dos atores no trânsito. Talvez o único aspecto, e talvez isso seja polêmico, o único aspecto que eu diria que o Código precisa de uma atualização geral é no valor das multas. E as outras correções são correções pontuais que vêm sendo feitas. E acho que isso é natural em qualquer lei. Até porque quando mexe no bolso, mexe na consciência do cidadão. É verdade. Esse é um instrumento importante de cumprimento da legislação. Professor Paulo, muito obrigado pela presença do senhor hoje no STJ Notícias. Eu que agradeço pelo convite. Tá certo. Até uma próxima. Bom, e nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com um resumo do que foi notícia esta semana aqui no Superior Tribunal de Justiça. Não sai daí não, hein? Eu já volto. Na internet, você pode acessar sua conta corrente, checar saldo e extrato, fazer pagamentos. Mas quando alguém invade a conta bancária de uma pessoa, é crime. O crime é no mundo virtual, mas a vítima é real. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E o STJ tem um novo ministro. O Marcelo Navarro Ribeiro Dantas assumiu a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ari Pajengler. Veja como foi a cerimônia de posse do novo ministro. A cerimônia de posse do novo ministro do STJ, Ribeiro Dantas, foi conduzida pelo presidente da corte, ministro Francisco Falcão. O auditório do plenário estava lotado. Ministros, desembargadores, governadores e advogados participaram da solenidade. Ribeiro Dantas ocupa a vaga destinada a membros dos tribunais regionais federais, aberta com a aposentadoria do ministro Ari Pajengler. O novo ministro vai compor a quinta turma e a terceira sessão, que analisam questões de direito penal. Os ministros Gurgel de Faria e Rogério Schietti elogiaram o perfil do novo integrante da corte. Em todos os concursos que fez, tirou o primeiro lugar. Foi no caso do Ministério Público Federal, foi da advocacia. E no âmbito do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que é a nossa origem e também é a minha, é um motivo de muito orgulho e ele agora está chegando. Ele lá teve a sua judicatura durante mais de 12 anos, né, então onde exerceu todos os cargos e com certeza o brilho que ali teve, terá aqui também no Superior Tribunal de Justiça. É uma pessoa que tem uma carreira já longeva na magistratura, passou pelo Ministério Público também, então tem uma experiência muito grande, profissional e além disso também é um grande acadêmico, pensador do direito, enfim, literato, uma pessoa que pensa e cria o direito também, né, então tenho certeza que a terceira sessão e o tribunal estarão muito bem servidos. Ribeiro Dantas nasceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Estado e é mestre e doutor pela PUC de São Paulo. Atuou por mais de 12 anos como procurador da República antes de chegar, em dezembro de 2003, ao cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, onde foi presidente até ser escolhido para compor o STJ. O novo ministro defende a conciliação como importante instrumento de solução de conflitos. Eu aposto em uma mudança de mentalidade no Brasil, para que nós diminuamos o nível de litigiosidade e possamos enfrentar as questões com base em meios alternativos de solução, como a transação, a conciliação, a mediação e a arbitragem, para que a gente possa desafogar um pouco a justiça, a fim de que ela possa ser mais expedita, mais justa e mais eficaz. E o Pleno do Superior Tribunal de Justiça elegeu novos membros para o Tribunal Superior Eleitoral, Conselho da Justiça Federal e Infam. Conheça agora quem são esses integrantes. Em sessão do Pleno do STJ, o ministro Herman Benjamin foi eleito para compor o TSE como membro titular e o ministro Jorge Mussi como membro substituto. Isso porque o ministro João Otávio de Noronha deixou o Tribunal Superior Eleitoral após cumprir seu bienio na última quinta-feira, dia 1º de outubro. O Pleno do STJ elegeu também os ministros Benedito Gonçalves e Isabel Galote como membros efetivo e suplente do Conselho da Justiça Federal, órgão que faz a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal. E na mesma sessão, os ministros Humberto Martins e Napoleão Nunes Maia Filho foram escolhidos para os cargos de diretor e vice-diretor da Escola Nacional de Formação de Magistrados, a Infam. E como você já sabe, o STJ também está nas redes sociais. Então vamos dar uma passadinha na página do Tribunal no Facebook para saber quais são os destaques. Esse post aqui é para você, consumidor. Você sabia que o preço dos produtos deve estar bem exposto na loja ou na vitrine? Pois é, o enunciado está no artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor. E aqui no Facebook você tem acesso ao código e fica por dentro dos seus direitos. Lembra do caso do Eldorado dos Carajás, uma chacina que resultou na morte de 19 trabalhadores rurais? Pois bem, temos aqui uma publicação que relembra a posição do STJ sobre o assunto. O tribunal negou o pedido de habeas corpus para os policiais acusados pelos crimes. E a partir desse caso, foi assinado um acordo de cooperação entre o STJ e o governo federal para promover ações de proteção aos direitos humanos. Poste muito legal. O STJ também está no Twitter. Aqui você fica por dentro das principais decisões do tribunal. Não deixe de conferir. Vamos agora para um giro rápido com as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Durante o julgamento do recurso de um banco no Mato Grosso do Sul, os ministros da terceira turma decidiram que os juros pagos a quem entrou na Justiça, cobrando as diferenças inflacionárias relativas a aplicações da época de planos econômicos, devem incidir apenas sobre o período em que a conta existiu. Mas é obrigação dos bancos informar quando a conta foi fechada, o que pode acontecer, por exemplo, no dia em que o cliente saca todo o dinheiro. Os ministros da primeira sessão negaram o recurso de um médico formado pelo Instituto Superior de Ciências Médicas de Havana, em Cuba, que queria que o diploma dele fosse automaticamente registrado no Brasil, independentemente do processo de revalidação. O relator, ministro Og Fernandes, disse que não há norma específica para que o registro do diploma seja automático no Brasil e defendeu que a capacidade técnica do profissional deve ser checada. E a terceira sessão decidiu que o servidor público em cargo comissionado poderá ser exonerado mesmo se estiver de licença para tratamento de saúde. No recurso julgado, o servidor completou 70 anos, idade em que, pela lei, a aposentadoria é obrigatória no serviço público. Ele entrou na justiça alegando que não poderia ser exonerado, mas para os ministros do STJ, a Constituição é clara. Servidor comissionado pode ser exonerado a qualquer momento, inclusive quando estiver em tratamento de saúde. E o STJ Notícias fica por aqui. E na próxima semana estamos de volta para falar sobre plano de saúde. E tem alguma dúvida sobre o assunto? Deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook ou mande a sua pergunta pelo WhatsApp. O endereço e o número são estes que estão aparecendo aí na sua tela. Participe e não se esqueça de se identificar. E se você quiser rever essa edição, é só acessá-la na sua página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri